Ah não, ele vai de outra casa pra ele. Meu Deus! Eu queria que alguém me deixe numa casa assim também. Fala galera, MUTE Disponível é o seguinte. Hoje a gente vai reagir à história do bebê esqueleto aqui no Minecraft. Exatamente, vocês gostaram muito da história do bebê Herobrine, então agora a gente vai ver a história do esqueleto. E pra reagir a esse vídeo comigo, eu tenho aqui o meu amigo Gui! Opa! E aí pessoal, beleza? E MUTE, pelo que eu tô vendo, pelo título do vídeo, essa história aqui é triste, viu? É, ela é meio triste mesmo. Ela talvez seja meio triste, mas eu tenho fé que no final vai dar certo. Eu só quero ver isso. Eu espero não chorar nesse vídeo, hein? Não, ninguém vai chorar, quer dizer, a gente... Eu só chorou, né? Mas eu não sei. Tá pronto? Vamos dar play? Tô pronto, dá o play aí, vamos reagir a esse vídeo. Bora, vai. Ele tá triste. Eita! Opa, eu queria baixar o volume, ó. Porque a mãe dele mandou ele lavar prato? Ih, a mãe dele tá mandando ele lavar prato mesmo. Tá duro. Não, o prato e a mão dele é o mesmo tom de perna. E o que é? Nossa, a mãe tá brava mesmo, olha. Nossa, ele tá fazendo tudo. O que é isso? Ih, ele tá com fome. Nossa, que maldade. Ai, que triste, mano. Que isso? Meu Deus, uma charrinha no pé, sério? Não, quanta maldade, velho. Tô fazendo ele fazer tudo. Aham. Ó, ele foi brincar, ó. Isso, ele foi brincar na piscina, ufa. Ah, não, mentira. Ah, não, os pais não vão ficar bravos com ele, não, né? Nossa. Meu Deus, eles ficaram com a cabeça vermelha. Não, tão escravizando, coitado. Ah, ele tá falando pra piscina ainda, mano. Não, não, não. Isso é maldade, mãe. Ô, Muti, eu tô com pena dele. Eu tô com muita pena dele. Esse é o quarto dele? É, eu não tô entendendo. O quarto dele é só, literalmente, um baú. É, e o dos pais tem cama. É, não tem nenhuma cama. Nossa. Será que o pai dele vai... Mano, o pai pisou. Não. Ele pisou. Isso aqui tá triste, viu? Ele pisou em cima da foto. Eu pensava que ele ia ver a foto e ia sentir alguma coisa. Não, ele só foi. Ele pisou em cima. Nossa. Eita. Ele tá botando fogo nas coisas. Meu Deus, tá pegando fogo. Mas foi sem querer. Meu Deus. Nossa, meu Deus. Os pais dele tão dormindo. E a porta é de ferro, Muti, ele não sabe abrir. Ó, o jogador viu, o jogador viu. Aham. Eita, chegou o pessoal pra ajudar. Chamou o bombeiro, chamou o bombeiro. Tá. Meu Deus, vai gravar. O pessoal não acorda. Eles continuam dormindo, por quê? Como que ninguém acorda? Ah, não, vai cair o bloco. Eita, ele ficou... Conseguiu, vai, tira eles! Não dá certo, não. Tá caindo já. Eita. Meu Deus, eles foram pro hospital, véi. Ele quer dinheiro. O médico tá cobrando pelo negócio. Meu Deus. Nossa, ele tá tão maldoso. Não, o Fabinho dele chorando muito. Não, ele tá muito triste, mano. E tá com fome. Tá com fome ainda, véi. Ainda logo um hamburgão na frente da pessoa. A pessoa com fome. Ah, ele precisa comprar. Pera, como é que o esqueleto fica com frio? Eu fiquei com dúvida agora. E como é que ele fica com fome? Eu também tô com fome. Eita, os gatos tão brigando ali, ó. Ai, o gatinho ficou amigo dele. Ó, que bonitinho. Tá, dá um peixe pra ele, ó. Será que tá bom esse peixe ou tá... Ó, na fome, pode até estar estragada, a pessoa com fome. É, então. Eita. Não... Não. Ai, por que fizeram isso com ele, mano? Pra quê? Pra quê, véi? Pra quê? Não, não tem necessidade de fazer isso. Essas criancinhas malvadas. Oxi. Nossa. Mano, bateram nele de novo. Só porque aí comeu peixe. Que cara é essa? Ah, não. Gui, o que que tá acontecendo nesse vídeo? Sim, parecia que esse cara ia ajudar ele. Só que agora esse cara é do mal. Ele é do mal. Olha isso. Tadinho dele. Nossa, eu ia estar com muito medo se eu tivesse na guarda dele. Tadinho, mas olha a cara do meliante. Boa. Foge, foge, corre. Nossa. Mano, que medo. Olha a cara do maluco. A cara dele é muito louca, véi. Tá, ele tem que se esconder em algum lugar, Moti. Onde é que será que ele vai se esconder? Tá, eu só sei que ele tá tão bem escondido que nem eu tô vendo. É, então. Eita, olha lá. Ele viu. Droga. Não viu, não? Ué, ele não tinha visto? Eu pensei que ele tinha visto, ele. Meu Deus, agora ele viu. É, agora ele achou. Nossa. Eu deiu. Olha a cara dele. Corre, corre, corre. Perdeu de vista, né, meu? Eu acho que foi. Eita! Que isso? Ele ficou muito bolado. Ai, tomara que ele não seja malvado. Ah, não. Ah, não. Ah, não! Esse esqueletinho só se ferra. Que isso, velho? Não, eu não entendo. Por que o pessoal é assim? Por que vocês não estão mais com esqueletinho? Nossa, fazer chorar assim dá uma pena. Dá muita pena, velho. Nossa, começou a ouvir que o pessoal quer nada. Ah, então. Eita. Nossa, olha isso! Ele finge que é do bem. Que isso? Eita, que nossa. Meu Deus, ele quebrou a porta. É. Ele ainda foi atrás. E a Nóquim tá aí, ó. Os meninos que maltrataram ele. Eita, ajudaram! Oh! Tá falando que eu maltratado ele? Ah, não! Lá vamos nós de novo. Mais uma vez, não acredito. Não, esse cara não vai ter que... Meu Deus, estão batendo nele. Eu não acredito que... Eu tô com pena dele, mano. Eu também, eu tô com pena dele, Muti. Ah, eu nem vou gritar que esse cara vai ajudar ele. Eu não acredito que esse cara vai ajudar ele, eu já não sei mais. Eu não sei, eu não confio em ninguém mais. Olha lá, olha lá. Vai, vai, olha, eu acredito. Eu acredito em ti. É dois contra um. Isso, isso! É dois contra um, calma aí. Ele consegue, mano, ele consegue. Ele é um espadachim. Deixa que chute. Meu Deus. Nossa. O cara é bom, ele é das artes marciais. Esse aí é bom no PVP, viu? Ai, finalmente. Que fofinho. Finalmente. Tá, mais um dinheiro pra ele poder pagar. É, então... Eita. Só que ele bateu no doutor também. Ok. Meu Deus! Ok. Tá, deu uma moedinha. Nossa, tá um lindo dele, porque ele tá pedindo dinheiro. Tá um lindo dele, porque ele tá pedindo dinheiro. Nossa! É, não é tudo. Yes! Meu Deus. Vamos maltratar ele de novo, os pais dele? É, então. Ah, tá lembrando, ó. Ele tá lembrando de tudo que ele passou. Ah, é o pai se arrependendo, Muti. Ah, é o pai se arrependendo? Olha! Aham. Eita, a casa que pegou fogo. O que aconteceu? Eita! Ah, um bloco caiu na cabeça dela. Nossa, os blocos caíram na cabeça dela. Eita. Falou sim. Falou... Ah, não. Ele vai de outra casa pra ele. Meu Deus! Não! Eu queria que alguém me desse numa casa, assim, também. Pera, o que que é isso? Ah, Muti. Entendi. Entendeu? Ela era tipo uma... Tipo uma deusa, sei lá. Tipo um deus. Eu tinha até uma frase lá no final, ó. Espera um pouquinho, ó. Deixa eu ver. Avança. Ó, uma frase ali, ó. Não, nunca desista, sempre tem que ser o melhor. Pô, legal, hein? Eu achei muito boa a história do bebê esqueleto. Sério, muito legal. Ah, foi triste no começo, mas o final foi bom. É, não. O final foi ótimo, assim. Tipo, todo o negócio... O ponto central desse negócio é que as coisas ruins, às vezes, elas são algo pra... Elas te ajudam, né? No final das contas. As coisas ruins. É, elas são necessárias pra uma coisa muito boa poder acontecer depois. É tipo isso. Exato. Então, tu precisa de coisas ruins, às vezes, pra, tipo, chegar num ponto bom. Mas é isso. Eu acho que essa é a maior, tipo, moral dessa história toda, né, Gui? É, e foi uma moral legal. Eu gostei. Eu gostei. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse react. Se vocês gostam de react, assim, com o Gui no canal. Ou o Gui, não sei pra qual lado ele tá. Mas se vocês gostam desse tipo de vídeo, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, que aí a gente pode trazer mais aqui. E também se inscrevam lá no canal dele, fechou? Que tá na descrição do vídeo. Um beijo e se despede aí. Valeu, pessoal. Falou, gente. Beijo. Sempre bimulti. Beijo. 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 Tchau. voltou, então, ? Tchau. Obrigado.